Ela simplesmente não queria mais ele. Pamela falou assim, olha, chega, não quero mais. Mas ela não teve esse direito. Essa mulher que vocês estão vendo, ela foi brutalmente assassinada por um rapaz que armou uma cilada, uma emboscada. Chegou e falou assim para ela, olha, você não quer mais, tudo bem. Mas vamos lá em casa que tem seus pertences lá. Ô Pamela, vamos para lá. Você pega suas coisas lá e... Ela falou, tudo bem, olha, eu vou com o meu irmão aqui e com o meu filho, eu vou levar. Estão separados seis meses. E o cara atormentando, atormentando ela. Ela falou, o cara pegou, falou, tá bom, vai lá, pega suas coisas. Ela acreditou. Chegou lá no apartamento dele, o que ele fez? Tirou a vida dela e depois tirou a própria vida. Parentes e amigos se despediram de Pamela, uma mulher de 26 anos, cheia de vida, morta a golpes de faca. O suspeito é o ex-namorado. Estávamos separados, como eu disse, há seis meses. Balança a reportagem. Parentes e amigos estiveram no cemitério de Inhaúma, na Zona Norte, para se despedir de Pamela da Luz Oliveira. Muito emocionados, os presentes na cerimônia pediram justiça. Justiça! Justiça! Uma menina alegre, trabalhadeira, tinham quatro filhos deixando, né? Tristeza para muitos. Pamela, de 26 anos, foi morta a golpes de faca. De acordo com testemunhas, a jovem teria sido assassinada pelo ex-companheiro na casa dele. O rapaz teria se aproveitado do momento em que ela foi retirar objetos pessoais no local. Segundo familiares, o casal estava separado há mais de seis meses. Era sempre discussão, discussão. Até separar? É, até separar. E não aceitou a separação dela, né? Pamela da Luz deixa quatro filhos. A divisão de homicídios investiga o caso. Olha, eu sempre falei isso na minha vida. Vocês não estão olhando aqui para um cara que é o dono da verdade, ou que é cheio da razão e tal. Mas eu quero, para você que é mulher, o homem que é violento, ele começa a dar sinais. No primeiro, no primeiro sinalzinho que você perceber. Não é que você receber, não é? Se você perceber que o cara começa, porque a violência muitas vezes não vai começar na violência física, ou na pancada, ou na agressão. Mas é a agressão verbal, o jeito que o cara começa a destratar você, começa a destratar o seu filho, começa a destratar a sua família. O cara começou a mudar as pessoas, todos nós. Nós emitimos sinais de comportamento. E dá para perceber, sim, cai fora. Não espera, não espera. Mas acontece que a Pamela, na época, esse cara prometeu um emprego para ela, levou ela, deu emprego e tudo mais. Era um momento difícil. O cara fez toda aí uma sedução, só que continua ainda aquela coisa da posse, da minha. Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Continua esse machismo, mais do que apesar de todas as leis. Você acha que esses caras têm medo da lei Maria da Penha? Você acha que isso impede esses caras de alguma coisa? Nada. É uma questão de posse. E eles executam. É mais um caso, infelizmente. Infelizmente.